Nesse vídeo, a gente vai falar sobre um cartão que, além de oferecer descontos nas lojas Vivo, acaba permitindo que os titulares consigam o valor de volta, que é o cashback, toda vez que utilizá-lo. É o cartão Vivo Itaú Card Cashback Gold Visa. Esse cartão acaba oferecendo algumas vantagens interessantes, como, por exemplo, proteção de compra e preço, a substituição imediata ou emergencial do cartão, além de muitos outros. O benefício-chave desse cartão é o cashback. Para quem realizar compras nas lojas Vivo, terá um retorno de 7%, que vai entrar automaticamente na fatura do próximo mês, o que dispensa a necessidade de solicitação de resgate. Além desses benefícios, o cartão também acaba oferecendo vantagens relacionadas ao emissor Itaú, como, por exemplo, descontos de até 50% em restaurantes e cinemas parceiros do banco. Fora isso, para quem realizar compras nas lojas Vivo, terá direito a um parcelamento diferenciado, podendo chegar até 21 vezes sem juros. Lembrando que, para ter acesso a esse parcelamento diferenciado, o portador deve comprar aparelhos celulares dentro da loja Vivo. A solicitação desse cartão pode ser feita de forma segura e rápida pelo site da Foregon, eu vou deixar o link na descrição, pelo site do Itaú ou aplicativo baixado no celular. Assim que você preencher um formulário, ele vai passar pela análise do banco, que vai decidir se aprova ou não o seu pedido. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, é só deixar o like aqui embaixo, porque ele é muito importante para a gente. E se você desejar saber sobre esse e outros produtos, é só continuar com a gente nas redes sociais e aqui no canal. A gente vai seguir Descomplicando os Bancos.